Você vai ver a glória de Deus, a ilha é de ensaio, a ilha é crescendo e será salva. É uma palavra que Deus está dizendo para hoje, para agora e para a eternidade. Quando eu entro na sua casa, além de me ressuscitar, eu vou salvar, é futuro para a sua vida. Jesus está dizendo, quem estava morto vai ser salvo, quem não tinha vida vai ser salvo. A minha palavra entra com salvação, a minha palavra entra, a minha palavra salva. Para cada palavra de morte, Jesus está vivendo e salva aquele que está perdido. Jesus, meu prazer, essa palavra é para você nunca mais esquecer. Que o Deus que parou para aquela mulher é o Deus que está entrando dentro da sua casa. O Deus que curou essa mulher está entrando para dizer, eu vou ir para lá. Acalma o teu coração, eu estou chegando com vida, eu estou chegando para salvar, eu estou chegando para ressuscitar, eu estou chegando para fazer uma coisa nova. Levanta a sua mão que eu quero ministrar.